É que o moleque mora longe, mas mora onde o sorriso é mais feliz Vamos cair na pista, tio E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um videira aí Mais um videira pesado no canal E vamos desse jeito estralando, velho A gente abriu o vidrinho aqui Vamos desse jeito estralando a bagaça E hoje a gente... Tá meio atrasado, vamos conversar, trocar umas ideias aí por enquanto Enquanto eu tô gravando eu vi o dinheiro aí E vamos desse jeito pra mais um dia de carro vlog aí no trásito, velho Com humildade sempre no coração Vê se o cartãozinho tá aqui, a carteira Os documentos, né, do carro Tudo certinho Vamos que vamos pra mais um dia aí no trásito de Bauru E hoje a gente vai pisar um pouquinho no Boiageira Desse jeito já vamos estralando nos likes aí galera Tá fortalecendo a nossa caminhada É desse jeito que a gente vai, mano Vou dar uma pisadinha na Boiageira Vamos estralando no like aí galera Vamos deixar um like Pra fortalecer a gente aí No canal Falamos de Bauru, estado de São Paulo, velho Fazendo os carros vlogs Estralando mesmo na bagaça, tio Desse jeito, moleque E hoje a gente tá a mil por hora Saímos de casa a mil por hora aí, velho Vamos banhagem, olha aí um pouquinho, tio Todo mundo com pressa no trânsito Hoje, velho Desse jeito, tio Vindo estralando sempre Por Deus no coração Vamos desse jeito, cara Guraquina total aqui em Bauru Boiageira tava com uns B.O.zinho Mas eu resolvi, graças a Deus Agora tá filézão Tá filézão Andando pra caramba Mexi no carburador dele Tava com um pézinho no carburador Meus últimos vídeos aí Meus penúltimos vídeos Que eu gravei num lugar top lá Tava com um pé no carburador, né Ficar um bar lá Mas agora tá filézão de novo Vamos desse jeito Eu quero agradecer a galera Que tá sempre lado a lado Comigo aí, fortalecendo Nós na caminhada aí Deixando os likes sempre Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Compartilhando nossos vídeos aí Salve pra geral Salve pra galera aí De toda a região aqui de Bauru O estado de São Paulo Santa Catarina Minas Gerais O pessoal da Itália Que me assiste também Pra todo mundo aí, galera Pra todo mundo mesmo Os caras do Trump lá também Que apanham pra caramba aí Sempre tá fortalecendo Obrigado pelo apoio de todos vocês É isso aí, velho A gente cresce com a ajuda um do outro Obrigado Vamos desse jeito Goiageira Estralando, tio Quebrar uma olhinha aqui Embaçado, tio Vamos desse jeito Tem um radarzinho ali na frente Então tem que ficar bastante atento Radarzinho tá Tava milp Velho a hora Ele passa um carro milp por hora Aqui pros caras Meter a caneta Mas não passa não, tio Mas é ligeiro aqui no bagulho Os tiros são das motos Salve pros tiros são das motos Vai pra frente aí Eu vou tá Eu vou tá vendo uma GoPro, galera Eu vou tá vendo uma GoPro Pra pôr a câmera na cabeça, tá ligado? Mas então tem uns caras Vendo pro canal pra não encerrar Por que você não coloca a câmera na cabeça, cara? Fica mais da hora Então, galera Minha câmera Que eu gravava vídeo, tá ligado? Ela deu palma Saiu o conector da bateria Na placa, tá ligado? Descolou da placa E eu não tenho aquela maquininha de soda Então ela tá bem zicada, velho Tá lá em casa Tô tentando arrumar Vamos ver se a gente consegue Mais pra frente Eu vou tá comprando uma câmera melhor Uma câmera mais pequena Menorzinha, tá ligado? Pra colocar na cabeça Vou fazer uns vídeos mais da hora Mas por enquanto Vamos gravando com o celular Eu gravando com o celular Não grava ruim Ele grava bem até Grava só um chá aí Qualidade de vídeo Qualidade de alto tá boa, mano Eu só espero que não esteja tremendo muito Que o áudio não fique com ruído Só isso aí, cara O resto O resto é tarde Aqui em Bauru Aqui tem vários motos com uma dor, mano Eu já vi um cara de XJ gravando aqui em Bauru Eu não sei o nome dos canais Os caras de XJ, Orde É, Harley, Davidson Acho que assim fala, gente Eu tenho um parceiro também Que ele grava com uma moto Acho que é 1000 1000 cilindrada Então é 900 também Grava vídeo Só que ele não posta no YouTube Já falei pra ele postar, mano Mas ele não posta Grava por lazer mesmo Eu também gravo por lazer Mas eu posto no canal, velho Pra eu não perder os vídeos, tá ligado? A galera que me acompanha aí Tá sempre fortalecendo Quem sabe um dia a gente também tem um futuro aí no YouTube aí A gente não sabe, né? Então tem que arriscar, velho Eu sou dos... Ó, ó Desce lá, milhão, tio Quebra uma olhinha, quebra uma olhinha aqui, ó Nossa, moleque Passar uma milhão ali, tio Vai, bate a cabeça no teto Você é louco, hein, tru? Mas desse jeito Imagina, velho Imagina que é alegria demais É antigo? É, mano É um carro Que... Carro da hora, mano Estilzão Caminhãozinho, velho Desse jeito Veja a hora de comprar uma GoPro, mano Tô vendo aí o que eu posso fazer Querer uma GoPro, meu Sonho é uma GoPro Sempre falo nos vídeos Mas muita coisa eu já quis Eu comentei nesse vídeo também Quando eu ia trocar o volante Fiquei meses e meses Querendo comprar o volante Acho que vocês lembram O pessoal que me acompanha faz tempo Ele lembra que Faz tempo aí que eu queria comprar esse volante Sonhei Demorou pra caramba Mas eu consegui É desse jeito, velho A gente vai conseguindo de poucas coisas Não é nada de uma vez Se a gente for Querer comprar tudo de uma vez Assim, a gente não vai Consegui, mano Obrigado Ah, mano Sinto muito Mas eu vou virar aqui, velho Tenho que arrumar esse amortecedor aqui Urgentemente Urgentemente, velho Pra me dar umas aceleradas aí Nas pistas Pra não ser diferente Mas enquanto não arrumar o amortecedor Vai ter que ser vídeo na cidade mesmo, galera Não tem jeito Mas é da hora Pra galera que curte aí também Os nossos vídeos aí na cidade Aí, mano Trabalhando sempre Com alegria no coração Aqui tem muita buraqueira, velho Vai balançar um pouco a câmera Mas segura aí, galera Segura aí Aqui, é tudo, velho O bagulho tá louco, tio Olha, só buraqueira É aquele bitrenzão lá Bitrenzão não, mano Carreta louca, hein, tio Só apaixonado por simuladores de caminhão Assim, esses bagulhos de caminhão Acho muito louco, velho Ó, potilhão Ó, potilhão Potilhão Barulho Eu tava pensando em fazer uma Uma saída de Escapamento maior Tá ligado? Aquela saídona Queria fazer uma saídona Com barulho Que é monstro, velho Ó, tô vendo aí Tentaram meus projetos Vamos ver o que a gente pode fazer aí É desse jeito Aqui é buraqueira também Estilzão das motos Salve o estilzão das motos Que tá dia a dia no trânsito Que a gente Pra fortalecer Vamos ter paz no trânsito Sempre aí Pra galera que Quebra a mão no trânsito Aí, igual a gente ficar brigando Vamos parar com essas coisas aí, mano Vamos viver Viver é bom, mano Ter paz Errou, mano Fala desculpa, velho É que eu sei também Que às vezes você fala Desculpa Tem cara ignorante Que vem pra cima mesmo É complicado Mas vamos ter paz, velho Se não é pra evitar Alguma coisa Vamos evitar Vamos morrer, mano Vamos viver Vamos viver Não dirija Não dirija, mano Preserve sua vida Preserve sua vida E pro cidadão Que está na rua Dia após dia aí A galera que tá Sempre lado a lado Com a gente no trânsito Então, velho A gente tem que se unir, mano Sem uma família Seu carro parou, mano Vamos ver o que o cara Tá precisando ali Pra parar, mano Ajudar Se o tiozão estiver Empurrando lá Você tem um carro novo Zero Não vamos achar Que você é melhor Do que um cara Só porque você tá Com um carrão Você não vai precisar Porque todo mundo Precisa de todo mundo Tá ligado É desse jeito Que funcionam as coisas Não queiram mal Do seu próximo, não É desse jeito Que as coisas fluem Mas é isso aí, galera Vamos que vamos Mais um dia aí Mais um carro vlog Eu espero que vocês gostem Vamos estralar no like Meu volantinho aqui Tá torto Eu vou ter que mandar Endireitar Mas logo, logo, galera Espera aí Que eu também Estou incomodado pra caramba Com esse volante torto aqui Mas é desse jeito, velho A gente tem que fazer Os vídeos do jeito que pode Eu não vou parar De fazer vídeo Por causa do volante torto Estamos quase chegando No trampo Estamos perto do Bolivar Shop De Bauru Quase saindo Na Avenida Nações Unidas Uma avenida Bastante movimentada Aqui de Bauru Que dá acesso Em vários bairros Aí ela corta Uma outra principal Também É desse jeito Não sei o que aconteceu ali O tiozão cozinou A mulherzinha não gostou Mandou o tiozão se lascar Desse jeito, velho Isso é louco Acabo de falar de paz e dança Mas não existe, não, velho Mas não é louco, velho Mas desse jeito Vamos que vamos Eu desejo um bom dia Uma boa noite pra vocês Aí que estão assistindo Não sei em que horário Uma boa tarde Seja tudo de bom na sua vida Muito sucesso Vamos que vamos Uma tiazinha da seta Bem em cima, né Ainda não aguenta Vai de boa Estamos chegando no troco Vamos finalizar o vídeo, galera Vamos bater 300 likes Nesse vídeo aí pra fortalecer Vamos se inscrever no canal Compartilhar Deixar pra todo mundo aí Ver mesmo aí, mano É nóis Fui Tchau 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 Tchau